Então gente, pra nossa deliciosa cheesecake de mirtilos, eu vou começar colocando aqui na panela 450 gramas de mirtilos, tá? Eu estou fazendo uma receita um pouquinho maior, mas as quantidades que eu tô falando pra vocês são da receita, tá? Então, e aqui eu venho com 90 gramas de açúcar branco refinado, se tiver o cristal fica melhor, tá gente? Três colheres de sopa de suco de limão, vou colocar aqui, tá? Aqui eu tenho três colheres de sopa de amido de milho, aqui eu tenho meia xícara de água. Aí aqui eu vou misturar primeiro muito bem, pra dissolver o... aqui o amido. Como vocês viram, eu tô usando aqui o mistilo congelado, tá? Mas você pode usar o mistilo fresco também. Aí aqui é simplesmente mexer até dissolver esse amido. Poderia também ter misturado o amido na água sem problema, e vir colocando aqui na panela. Tanto faz, pra você achar mais fácil, tá bom? Aqui também, se você quiser, se você não quiser ficar mexendo, você pode reservar a meia xícara de água dissolver o amido e colocar só no finalzinho, tá? Quando tiver quase pronto pra sua geleia ficar pronta, tá bom? Aqui a gente vai precisar ficar mexendo, porque já coloquei o amido. Então agora aqui eu vou ligar o fogo, tá? Aqui o segredo é só dar uma mexida até o caldo aqui da nossa geleia ficar um pouquinho grossinho, tá? Gente, olha que coisa linda que fica essa geleia de mirtilos. Aqui como a gente colocou o amido de milho chega no ponto rapidinho, tá? Aqui, ó. Aqui a minha geleia já tá borbulhando aqui, tá? Aí só mais uns três minutinhos só pra cozinhar o amido mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Fica bem cremoso, ó. Super cremoso. Olha que coisa linda. Ele solta ali do cantinho do panela, estão vendo? Por causa do amido. Aqui já desliguei o fogo, né? Aí o que que eu vou fazer agora? Vou trazer esse pirex aqui e vou colocar a minha geleia aqui dentro. Aí aqui eu vou cobrir com filme plástico em contato e vou deixar esfriando aqui em temperatura ambiente, tá? Aí agora a gente vai lá fazer a massa da nossa cheesecake. Então, gente, pra massa da nossa cheesecake eu tenho aqui nesse processador 300 gramas de biscoito maisena. Aqui eu dei uma quebradinha só pra caber aqui no processador, tá, gente? Então a gente vai processar esse biscoito. Pronto, aqui já processei. E vou colocar aqui nesse pirex. Então, gente, aqui agora eu venho com 150 gramas de manteiga derretida, tá? E eu vou começar aqui mexendo com o mexedor, mas você já pode começar com uma espátula ou com a própria mão mesmo, tá, gente? Aqui eu misturo tudo muito bem. Aqui não tem jeito, venho com a mão mesmo, tá? O que eu tô fazendo aqui agora, você pode fazer no processador também. Assim que você terminar de processar o biscoito, você pode acrescentar já manteiga derretida e bater mais um pouquinho. Eu que não gosto, tá? Aqui a nossa massa fica assim, como se fosse uma areia de praia, tá? Aí vou reservar aqui do lado. Aí, gente, aqui eu tenho esse aro, tá? Ele tem 25 centímetros de diâmetro por 7 de altura, tá? Eu tenho aqui um disco de papel manteiga, vou colocar aqui no fundo, tá? E tenho também uma faixa de papel manteiga que eu fiz. A faixa eu coloco o papel manteiga aqui em volta da minha forma e corto a faixa, depois só corto a altura da forma, tá bom? Então, eu vou colocar essa faixa aqui em volta do aro aqui, tá? Por dentro. Se você não quiser fazer essa faixa e também colocar o fundo do papel manteiga aqui no aro, não precisa, tá? Você pode simplesmente modelar sua massa dentro do aro, diretamente no aro, depois só vem com a faquinha passando que a sua torta vai soltar completamente, tá? Eu coloco o que eu gosto de fazer dessa forma. Tô fazendo diferente. Aqui no canal eu tenho outros vídeos que eu ensino a fazer tortas sem esse papel manteiga, tá bom? Aqui eu coloco toda a minha massa aqui no aro, tá? E aqui eu vou começar a modelar. Eu gosto de começar pela lateral, tá, gente? E eu quero modelar a minha massa até a altura 5, tá? Então, eu começo modelando aqui até a altura que eu quero. É muito fácil, gente. Pode parecer difícil porque tem papel manteiga aqui, mas é muito fácil modelar essa massa sem embolar aqui o papel manteiga, tá, gente? Aí eu vou mostrar pra você, ó. Eu vou apertando literalmente aqui na lateral e não solta porque a nossa massa, ela é amanteigada. Então, ela gruda direitinho aqui no papel manteiga, tá? Então, vem aqui só apertando aqui a lateral até completar todo o aro. Aqui, ó, modelei toda a lateral da forma. Agora, vou apertar aqui o fundo, tá? Então, gente, agora eu vou levar essa massa pra geladeira por 30 minutinhos. Enquanto isso, a gente prepara o recheio aqui da nossa torta. Você pode levar também pro freezer por 15 minutinhos. Então, gente, pro recheio da nossa cheesecake aqui na batedeira, eu vou colocar 900 gramas de cream cheese. Então, eu tenho três potes aqui, cada um com 300, tá? Aí, vou colocar aqui. E agora, vem aqui com 250 gramas de açúcar branco refinado, tá? Aí, aqui eu vou começar batendo esses dois ingredientes até ficar bem lisinho, tá? Aqui, pronto. Aí, essa parte eu venho com 220 gramas de sour cream. Aqui no meu canal, eu ensino a fazer esse creme, tá? É um vídeo curtíssimo, deve ter aí cinco minutos e pouco. É super fácil de fazer, tá, gente? E vou colocar o link na descrição do vídeo. Se você não quiser fazer o sour cream, você pode substituir pro iogurte, tá bom? Principalmente o iogurte grego, que é mais azeidinho, tá? Aí, venho também com meia colherzinha de chá de sal, tá? Venho aqui com a raspa de limão siciliano. Aqui são raspas de dois limões, tá, gente? Vou colocar aqui também. Aí, aqui eu vou bater pra misturar bem, tá, gente? E aqui eu tenho quatro ovos inteiros, tá, gente? Quem me conhece, sabe que eu já tirei a pele da gema e devolvi as gemas às claras. Eu terei que colocar de uma em uma unidade. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar a batedeira e vou colocar aqui o ovo de quatro vezes, tá? Aí, aqui eu dou uma parada. Aqui é pra raspar as laterais, porque sempre gruda o ovo, o açúcar. Então, a gente dá uma parada pra limpar as laterais aqui. Bater. Aqui pronto. Já misturou tudo muito bem. Aí, vou desligar a batedeira. Essa parte, eu venho com uma colherzinha de chá de pasta de baunilha. Se você quiser, pode usar incense de baunilha, extrato de baunilha, tá? Tenho aqui quatro colheres de sopa de suco de limão. Vocês viram que as raspas de limão que eu usei, é de limão siciliano. Então, o suco também que tô usando é do próprio limão siciliano, tá? Aí, aqui eu vou mexer com a espátula, com o nosso creme. Então, gente, vou reservar o creme aqui do lado. Então, gente, aqui já tô com a nossa massa, que tá bem gelada, tá? Aí, aqui vem com a metade do creme. Vou colocar aqui. Aí, vou pegar a nossa geleia de mirtilo, que a gente fez. E eu vou colocar aqui, mais ou menos, umas três colheres de sopa aqui nessa parte. Então, eu coloco aqui em porçãozinhas. Ó, coloco um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Fazendo assim umas ilhas, tá? Aí, você pode pegar um palito de dente. Aqui, eu tô pegando, eu tô usando uma esteca. Eu venho aqui e faço uns riscos aqui. Tá? Aí, venho com a outra metade. E vou colocar aqui. Perfeito. Aí, venho novamente. Assim, meia colher de sopa. Fazendo umas ilhas aqui. Novamente, venho aqui e só faço... Aqui, marmorizar, né, gente, que chama essa técnica. Ó. Pronto. Aqui, eu vou levar pro forno. Pra assar. A 180 graus, né? Por uma hora e vinte, uma hora e meia, tá? Eu, toda vez que eu faço uma cheesecake aqui no meu canal, trago sempre uma técnica diferente, né? Algumas técnicas se usa. E vocês poderiam escolher qual que vocês gostam mais, qual vai ser mais fácil pra vocês, tá bom? Então, aqui, hoje, vou assar também de forma diferente, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar a minha cheesecake no forno pra assar, tá bom, gente? Eu já liguei o forno a 180 graus. E na grade de baixo, eu coloquei um tabuleiro com um pouquinho de água, dois dedos de água. Conforme a sua torta vai assando, se a água secar, você vem com mais dois dedinhos de água e coloca ali, tá bom? Mas não deixa a água secar completamente, tá bom? E aí, agora, eu venho com a cheesecake e coloco na grade de cima, tá, gente? Aqui, ó. Aí, eu vou deixar ela assar nessa grade de cima. E na grade de baixo, a gente tem a água, tá? Então, gente, aqui está a nossa torta, está bem gelada. Gente, eu acesse essa torta, dois dias deixei na minha geladeira. Não tive tempo pra finalizar o vídeo. Sou hoje que eu arrumei esse tempinho. Então, vamos desenformar essa torta pra ver como é que ela ficou. Eu gosto de passar uma faquinha, mesmo que tenha papel manteiga aqui, gosto de passar uma faquinha aqui pra dar aquela ajuda pra não quebrar minha massa. Só pra me certificar. Porque papel manteiga, por causa do vapor, ele acaba grudando lá no forno, tá, gente? Esse agora vai sair. Vou colocar aqui esse frasco, que ajuda bastante. E venho aqui pressionando com cuidado, tá, gente? Pronto. Olha, solta aqui a fita, ó. Olha só que facilidade, gente. Tiro aqui. Tiro pra cá. Aí, desse aqui. Ó. Olha que lindo que fica, gente. Aí, é que vem com a nossa geleia de mirtilo. Ou seja, de blueberry. Do jeito que você quiser chamar aí. Aí, eu vou colocar aqui o tanto que eu quiser. Você pode colocar aí o quanto você quiser. Pode colocar pouco, pode colocar muito, né? É que eu vou colocar tudo que eu fiz aqui. Na hora de fazer a geleia, você pode colocar um pouquinho mais de água também. Você vai deixar a sua geleia mais cremosa. Você deixa na textura que você quiser, tá, gente? Você vai observando. Querendo que ela fique mais cremosa, você acrescenta um pouquinho mais de água, tá? E agora, essa geleia aqui tá bem gelada. Eu deixei na geladeira. Tá na geladeira já há dois dias, tá? Então, gente, bora cortar pra ver como é que ficou a nossa cheesecake. Uau, gente, olhem isso. Que maravilha! Olha essa torta, gente. Olha que espetáculo. Gente! Não dá aquela vontade de comer? Bom, agora vamos lá. Hum, que cremosidade, gente. Hum! Meu Deus! Pense em uma combinação maravilhosa. Cream cheese, limão siciliano e mirtilo. Gente, meu Deus! Que explosão de sabores na boca. Hum! Maravilhoso! Gente, olha a textura disso aqui. Vou mostrar pra vocês a cremosidade. Ó! Derrete na boca, gente. Gente, sem sombra de dúvida, essa é uma das melhores cheesecakes que eu já fiz na vida. Uma das minhas top 5. Sério, gente. Faço e volto aqui pra me contar. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá, gente? Pra que possa ajudar aqui no nosso canal. E também ajudar a pessoa a aprender a fazer uma sobremesa dessa, gente. Que realmente é sensacional. E também vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que a gente usou pra fazer essa delícia. Então, por hoje é tudo. Só agradecer por vocês terem assistido a mais um vídeo meu. E até o próximo vídeo. Fui!